Essa música eu tirei de todos por cantar-se Pra ficar gostoso, pra ficar lindo Vem! Fiz ou dizer, mas não vou me esconder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tô uma vergonha nessa cara Você não vai à consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil, que eu não tenho perdão Meu coração não pertence a você Não, não, não Na minha vida você não merece saber Canta, pingo, d'água! Mas se o seu telefone tocar Lá pra cima vai ficar amanhã Eu não Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Que que é esse, ó! Fala só, senhor! É só e vim da água, jantzinha É, 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 é! Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tomo aberto nessa mão Você não pode ir na geração Nenhuma lágrima me apregui Mas ele fez o que é o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você Eu quero ouvir você Solta a voz e canta sim Mas se o seu telefone Eu não voltei atrás Faça o que sempre fez Não me apedra nenhuma vez Faça o seu telefone Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me apedra nenhuma vez E aí galera como assim boa noite a todos Que delícia estar aqui em pingo d'água nessa festa linda Eita nega Tá gostoso não tá? Gente deixa eu falar Tem cruzeirense aqui hoje? Tem a Gaticana aqui hoje? Tem alguém solteiro aqui hoje? Muito bom Gente deixa eu falar uma coisa pra vocês Nós do Boleiros Nós gravamos o DVD Boteco do Boleiros O DVD se chama Boteco do Boleiros Onde a gente relembra vários sucessos Dos anos 90 De 90 pra 2000 Por ali Entendeu por aí E a gente queria que vocês cantassem essas músicas Que a gente vai cantar agora Que a gente gravou no nosso DVD Só que eu sempre falo uma coisa no nosso show Isso gente dá certo Podem ter certeza que isso dá certo Se você não sabe cantar a música Sabe o que você vai fazer? Você mexe a volta e finge se tá cantando Entenderam agora? Finge se tá cantando Mas tocando o finalzinho Entendeu agora? Então não mais já dançar Se não sabe cantar na música Não sabe fazer lá Dança Que o negão já vai ficar feliz É nóis Alô meu prefeitão Um abraço meu irmão Venta aí meu prefeito